Música Olá pessoal, boa tarde, mais uma vez estamos aqui, Máxima Produção Então pessoal, estou aqui na bota, vou em votar agora Estou aqui na bota, na serra, comunidade, agora está tanto, muito sossegado Porque a votação agora só é para a 2, já é presidente Quem vai ganhar hoje, então pessoal, é governador também Vão ver quem vai, está aí na disputa aí, pô, 40 mil reais Eu tô aqui, vou descer pra lá agora Lá no Augusto de Lima E vão comigo? A tarde nós vamos postar o vídeo Beleza? Então, vamos lá Então, pessoal Tô descendo aqui agora, aqui no Hospital Evangelico Perto do Criança Esperança Tô indo votar, beleza? É... O que que acontece? Hoje é hoje O povo que vai decidir quem vai governar Daqui a quatro anos, beleza, pessoal? Então, vamos seguir em frente aí Tá aí o Criança Esperança Agora, vou descer lá pro Augusto de Lima A câmera tá tremendo pra danar, mas tá tranquilo Vamos que vamos Pois é, pessoal, já tô aqui embaixo Já tô aqui em frente Tô aqui na porta do Bar do Cipó Na Rua do Ouro Tô aí, tô quase chegando lá no lugar da votação Tem que andar Hoje não tem onde Hoje tá tranquilo Tô aqui, tá aí o Cipó Bar do Galão É claro, tem uns fizerantes que não gostam Mas, infelizmente, aqui é mesmo Então, pessoal Pra quem não conhece a Rua do Ouro Tô aqui nela aqui Em trocamento aí com a... Não sei se é Val Essa... É... É Rua Palmito Isso, Rua Palmito Entendeu, pessoal? Então, beleza Então, vamos descendo aí pra baixo Achei que... Hoje é hoje Vamos ver quem vai tomar a posse lá Se o prefeito é 40 mil Imagina o presidente Mas tem que mudar mesmo O camarada tem que ganhar E eu acho que vai ganhar mesmo Beleza? Então, vamos lá Então, pessoal Cheguei aqui agora Acabei de chegar Tô aí na Agus de Lima Agora eu vou lhe votar Agora eu vou lhe dar o meu voto Beleza, pessoal? Então, é isso aí É um Brasil consciente É um Brasil com justiça É um Brasil aí com mais responsabilidade Beleza, pessoal? Então, pense bem Agora pra frente Daqui quatro anos Vamos ver quem vai Tá aí no comando da liderança Beleza? Então, é isso aí Valeu, Marcos Produções Tamo junto Valeu Até a próxima Fui Venida do Contorno É isso aí, pessoal Fim de ouvir da próxima Então, agora Tá aí mais um Pra nós Finalizei Valeu Agora eu vou entrar Não pode filmar lá dentro Porque senão Tô enrolado Fui Então, pessoal Já voltei Já fui lá Já fiz o meu papel Agora tô aqui na passarela Finalizando o vídeo Da tarde Beleza, pessoal? Então, é isso aí Marcos Produções Tamo junto Cheguei na favela Isso aí Valeu, pessoal Até a próxima Fui Tchau Não, 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 não.